Boa noite. Olá, olá. Iiii... Alain. Olha ele. É o... Deus da chuva? Deus da chuva. Deus da chuva. Tô jogando o Fifi, é isso? É. Tentando, né? Tentando, dá só um jogo ainda. Tá um mal de morto, então. Bigode, vem fazer duplinha comigo, improvisada. É verdade. E você contra eles, Bigode. Vamos fazer o bebê. Só tem pra jogar uma improvisada só, Bigode. Você vai entrar, Bigode? Não, não vou não. Iiii... Tomei dar o izinho. Vai jogar sozinho, então, contra esses bosta de novo. Dei uma hora de futebol agora, compreende? Joga com o Brulé no time aí, meu. Vê no tweet, Bigode. Vem aí, Bigode. Fiz o gol da vitória e ia ser uma delícia, não acredito. Jogou todo mundo contra o Brulé, no improvisado. Foi 1x1. Ainda empataram aí, viu? Quase tomaram o gol no final. Quase tomaram o meu gol no final. Entra no time dele aí, Bigode. Vamos pro improvisado, velho. Vai. Vem pra lá, Bigode, o time dele. Não é possível. Vela tinta, aqui em B3. A reserva ficou muito louca. Vai fazer sucesso na Albuquerque. É que é bom, Shady, que a loja da Adidas vende muito baratas. Não é só o Brulé. Vamos começar a jogar, vamos começar a jogar. Tem goleiro de novo, Brulé. Ah, é o cara que não selecionou a posição, mano. É. O goleiro já matou, já? Agora vamos devolver. O cara saiu. O pessoal tá saindo. 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 Mas fazer 1x0 logo no começo mudaria completamente o jogo. Olha lá, mais um saindo aí, ó. Ah. Olha, vaciço. Vamos a zero. Vamos a zero, bonitinho. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. E ele se manda pro ataque com a bola. Bela bola. E que passe. Uff. Bebe. Rapaz. É um bombardeio. Caiu no pé do Cune. Kennedy. Vou fazer o gol da vitória. O moleque, aqueles amigos chatos pra caralho que eu ia provocar. Joga no Cune. Joga no Cune. Quem tocou por último na bola, não tem certeza. Tirei do seu cu. Eu mate. Eu vou passar. Vem, vem, vem. Bela bola. Olha lá. E a jogada tem tudo pra ser boa. Ah, arrombado. Ah, arrombado. É, o boba tá me jantando assim. Ô, puta. Gile. Deixa lá, deixa lá. Ah, arrombado. Ih, trombou o vidério. Já, já, já era. É, já era. Pode ser perigosa. Bacone. Ah, o fã dele. Arrombado. Joga o fã dele que faz filha, seu filha da puta. E pode botar a trave na súbola porque ela foi... Tive que tocar pro Gihou. Ah, o cara chutou. Ah, lá. O cara chutou o pé dele. É, o cara chutou. Ah, lá. Uma pep. Silva. Vai, chega. Nossa. Ele é golaço. Ele é pesaça. Amigo, ele é... Olha o vidão de tris. Olha, ele é o que me mandou rápido. Parece morto vivo. É. Você mandou rápido demais. Ficou tonto de jogar. Vai pro Canarinha. Perfeito. Fez tudo certinho. Nossa. Nossa, que idiota. Foi firme. Dá uma raiva quando isso acontece. Aí, velho. A fera. Kennedy. Cadê o Canário? Tô apertando ele. Ele não tá indo pra cima. Nossa, que passe. Vai tomar no cu. Olha que linda bola enfiada. O passe é... Que belo chute. Alá, otário. Cadê? Cadê o Bró? Deixa eu procurar o Bró. Eu assisti. Eu vou procurar ele. Ei, 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 ei. Alá, tais. Ah, tais. Baixa a bola, né, Bró. Baixa a bola. Ah, tais. Boa adversária. Menezes. Ah, tais. Não, é nada. É Regis ali, ó. Não sei o cu. A tendência é que os gols continuem a sair. Já volto aí. Menezes. Queima a roupa, cara. Imagina que ter se bobo em um lance. Fica na saca. Olé. Olé. É. Ah! É a quebrada. Fica prender o foco, meu moleque. Fica prender o foco, meu moleque. Fica prender a respeitar o fechouro. Lá para o outro lado do campo, para virar o jogo. Até onde ele vai com a bola. Pegada no Bró, é sem bola. É a bola do Felipe. Bel. Ah, é a fera. Ixi. Ah, perdeu o foco. Fica no chão, Brolet. Fica no chão. Não foi nada, ó. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. Olha que jogado, em Vila. Vai perder. Jilê. O Canarinho ficou no orelhão lá no invés de jogar hoje. Jilê, Anil. É, olha lá. Eita. Tá muita humilhação esse jogo, galera. Vem pra si, ô Brolet! Tô ficando todo lado do Brolet, galera. Vem, Pedro! Ah, é bom! Era lá que eu queria jogada mesmo. Bola enfiada pra ele, olha o perigo! Ah, o adversário tava ligado, ele pra interceptar o passe. Toca no Menezes. Poxa vida! Poxa vida! Não perigo! Não perigo! Let's justifica, bicho! É! Volta ali! Deixa eu bater, filha da puta! Deixa eu bater! Não, 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 não! A idiota! Valeu! E ele tira a bola! Carrega você, Painty! Vai você, você tá mais na frente! Bateu o brulé! Bateu o brulé! Bateu o brulé! Mano, olha a bola do Painty! Vai tomar no 15! Muita tranquilidade! Vai morrer! Vai morrer! Filha da puta! Cala a bola! Vamos, vamos Menezes! Menezes sou eu! Boa chance! Olha! Olha o Dunguinho! Fui! Tô segurando! Eeeeee! Vai chegando bonito! Pra fazer o 7! Lebra! Lebra! Ah, o Vidal toca mais! Kennedy! A corrida de Menezes! A corrida de Menezes! Olha os dois lá! Olha o Vidal! Que invitação, cara! Foi o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa! Tô muito Painty e Bruyne! Ah! Olha o Bot humilhando o Brulé! O Bot humilhando o Brulé! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos lá! Eeeeee! Ah! Foi não, Brulé! Relaxa! Foi não! Foi só um bonezinho! Só a viseira! Tô no Minus 1! Tô no Minus 1! Ah, cara! Meu Deus do céu, bicho! Não, tá dando dó demais! Essa passou longe mesmo! Aproveita o primeiro tempo, cara! Se tiver mexendo o intervalo, né, Brulé? Ah, foi mal! Errei o corte aí! Ah, foi mal! Oh, meu pau! Pulaça e pode rimar o Pringosonão! Uhhhhhhh! Não passa uma! Noooooooooo! Que verdade! Só um! A torcida reconhece o esforço do meu jogo. Esforço, que vergonha. Sozinho, cara, com esses bosta. Vou fazer minha jogada. O juiz autônico conversa ao segundo tempo. O cara perderam bola na frente. Me foderam. Ah, foi mal. Tentei ouvir o Brulé chegando. A boca encheu de saliva, de tanta sede que eu vim aqui. Olha o Brulé. Olha o Brulé que quebrado. Ah, perderia. O ganho do gol do Brulé significa vitória. O Brulé inventando regras. Tá bom, Brulé. Se você fizer o gol, você ganhou. Dividido e a bola tá solta. Falta. Viado. Eu sou grande, meu. Eu sou fortão, meu. Falta. Bastido demais. Eu ia dar uma manchadinha, mas... Vai, filha da puta, vai! Acobou, rapaz. Abriu bem o jogo. E já tem gente pra ajudar. É legal. Vamos jogar junto. O Brulé desmungando. Você jogou no lado errado, cara. Porra, olha o jogo. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Vai vir cada ataque perigoso. Conhecido de Brulé. O próximo jogo alguém veio pra mim. Olha lá. Olha lá. Esses caras são muito retardados. Ai, idiota. Pé de bola errada, né, sua anta. Vem, vem. Vem, seu bosta. Ai, eu sei da puta, né? Puta, foi mal. Sai tocando aí, ó. Kennedy. Vai mudar. Ai. Pé de... Pela bola. Que bola. Vou quebrar. Na hora, tá na hora. O Brulé é pedido. Brasileiro. Boa, Brulé. Banda limonho. Banda limonho. Ganhou, PD. Ganhou, Léo. Estou sem livro, estou sem livro. Tirei os pontos. Ih, a caneta. Chegada da zaga. Iiii. Está sem marcação. Iiii. Tchau. Nossa senhora. Melhor passar o ortopedista, né? Quebrou a coluna. Tomou a caneta, me deu. Tomou a caneta. Ele não está sozinho, não. Ele não vai me procurar. Olha lá, olha lá. O relógio está brincando 25 de jogo. Falta uma... A expulsão do Brulé. Ah, pelo... Toma, 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 toma. Vem querer. Ah, foi expulso. Puta... Que sequência, cara. Que sequência, cara. Nossa, que sequência. Está esperando mesmo. Foi expulso mesmo? Foi. Com a velada que ele me deu. Matei, matei. Saí com dignidade. Saí com muita dignidade. Muita dignidade. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Driba, ok. Driba. Mostra a sua velhina. Mostrei. De chance pra copar. Ihu. Uma chapeleita. Eita, o... Pá. Eita, o... Ai, que delícia, cara. Devolveu rapidinho. Tem pressão na saída... Olha o cara com medo de ir pra cima, cara. É bom demais, isso. Tem uma librinha ali. Kennedy. Isso só podia vir de um idiota. Obrigado, amigo. Você já sabe. Ele vai avançando. Que bola. Nossa. Ai, meu Jesus. Olha. Não. Queria ter o carrinho vivo. Bem, meu neném. Vem pra cima, meu. O cara deu do ladinho pro bem pra passar, bicho. Que problema. Que joguinho gostoso. Cada um fez um gol, menos eu que fiz o Brolé ser expulso, que é mais gostoso do que um gol, bicho. É melhor do que um gol. Cadê o Brolé? Vai embora. Que velho. Falou que tava num menosão. Que massa. Vai pegar coca. Sacre, cara. Este vídeo só foi possível graças à contribuição dos padrins do Pelada na Net. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que contribuíram no último mês e também o convite. Ouça o podcast e torne-se também um padrim. Nossos padrins!